Aplausos 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 A vida em perlodos Não pula o que a vida Bocê-lheu o coro A vida em perlodos Mãe-lheu a malha A vida em perlodos A vida em perlodos Ela e resta A vida em perlodos Ela e resta Cine Zaj造ala Vručnú štane Mésis vysiu A солer Pramo na daň E звizda Na nej Tucha Zateriós Rodina foi, ela e restou. 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 Aplausos. Rodina foi, ela e restou. 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 Rodina foi, ela e restou.